de empreender fora, de morar fora, daí eu falei, pô, por que a gente não monta um grupo também para construir nos Estados Unidos, que foi onde a gente constituiu um grupo na época para construir esse prédio aqui, e a gente comprou esse terreno aqui para desenvolver um prédio também, mas a gente acabou desistindo de fazer isso. O ano era 2014, então era a reeleição da Dilma com o dólar a 2,40. Então era um momento que muita gente queria sair e o dólar estava favorável para fazer isso. Então a gente captou, para vocês terem uma ideia, para esses dois projetos, 16 milhões de dólares naquela época, entre janeiro e final de fevereiro, com o carnaval no meio. Então foi mais fácil, entre aspas, porque existia a vontade, não era um momento de crise ainda, então as pessoas estavam capitalizadas e o dólar estava barato. Então foi um movimento relativamente tranquilo que a gente fez. Então a gente construiu esse prédio, a gente comprou o terreno em janeiro, em fevereiro de 2015. Lá nos Estados Unidos a gente trabalha com o processo de pré-vendas. Então antes de começar a construir, a gente tenta vender aproximadamente 50%. A gente iniciou essa pré-venda em outubro de 2015, no final do ano, porque até lá foi trâmite de aprovar projetos, de adaptar algumas coisas no negócio e tal. Então a gente levou aproximadamente oito meses desenvolvendo. Em dezembro a gente começou a vender. Quando chegou ali em abril, mais ou menos, de 2016, abril para março, para maio de 2016, a gente atingiu 50% de pré-venda para começar a executar a obra. Por que 50%? Porque, como eu vou falar para vocês ao longo dessa apresentação, as margens de lucro lá nos Estados Unidos são muito menores do que aqui. O cara constrói um prédio e às vezes ele dobra o capital dele no período do investimento. Tem 50%, 80%, 100%. Lá a gente está falando de margem de lucro de 20%, 25% quando muito. Então para valer a pena o investimento, a gente precisa se alavancar o máximo possível. Alavancar, pegar financiamento bancário. E a exigência do banco para dar esse financiamento bancário é que quando ele vai liberar o dinheiro, ele pergunta, antes de eu liberar o dinheiro, me diz como que tu vai me pagar. Então a gente tem duas formas de dizer como vai pagar para o banco. Ou eu mostro já no extrato da conta que eu tenho o dinheiro, que eu só estou pegando o dinheiro do banco para não usar o meu, mas que eu tenho dinheiro para pagar ele. Ou no caso de prédio, eu mostro para o banco que eu já tenho contratos de pessoas que já compraram. Porque daí com esse contrato eu mostro que eu vou botar dinheiro na obra e com esses contratos eu vou pagar o banco no final. Então por isso que o banco normalmente pede de 50% a 60% de pré-vendas antes da gente começar a obra. Então entre esse período de dezembro até abril ou maio do ano seguinte, a gente conseguiu essas vendas das 17 unidades. A gente vendeu até lá aproximadamente 9 unidades, o que em VGV dava 50% do projeto. E aí a gente começou as obras nesse prédio. Então depois durante a obra a gente vendeu mais uma unidade. e foi nesse momento que muitos prédios que começaram a ser construídos em 2011, 12, 13, 14, começaram a ser entregues. E qual era o problema disso? Quem comprou não era o morador. Então na hora que eles foram entregues, o investidor botou no mercado de novo. E hoje, até hoje, Miami tem um problema de excesso de oferta de imóveis desse tipo aqui. Como eu vou mostrar pra vocês mais na frente, o relatório que a gente consegue ver, existem hoje 15 mil apartamentos pra vender na região de Miami. Isso é equivalente a um ano e um mês de estoque disponível. Então se não lançar mais nada hoje, leva 13 meses pra absorver tudo que tem. E foi por isso que no desenvolver dessa obra aqui, a gente desistiu de desenvolver o segundo projeto. que junto com esse terreno aqui, a gente comprou esse na mesma região de Bay Harbor, o nome da cidade. É o dobro do tamanho pra fazer um prédio com... Aqui tinha 17 e esse aqui era pra fazer com 28 unidades. Então se não estamos conseguindo fazer, vender nem as últimas que faltam aqui, como é que a gente vai se aventurar em construir mais o dobro de apartamentos? E nesse momento o dólar tinha ido a 4 e pouco. Então além disso, o investimento projetado pelo investidor, que no fundo ele tem dinheiro em real, ele teria que ser muito maior do que aquele imaginado na frente. Mas como a gente comprou na época, esse terreno com esses dois prédios, que tem 20 apartamentos aqui, a gente ficou coletando renda durante um tempo, chegamos a ter um alvará pra demolição, mas foi no momento que a gente desistiu. A gente decidiu revitalizar esses prédios, esses apartamentos e esse prédio aqui, pra voltar a alugar. E na hora que a gente tivesse uma renda constante ali, revender isso, esse imóvel no mercado e trazer o dinheiro do investidor de volta. Esse tipo de prédio aqui é o que a gente chama lá de multi-family building. É um complexo de apartamento, onde as unidades não são individualizadas, é uma escritura na verdade só pro prédio, e normalmente o proprietário ele aluga todos os apartamentos. e é um apartamento que aluga normalmente de mês em mês, assim, então não tem um contrato de longo prazo de um ano ou de dois, como fazem as pessoas que compram apartamentos aqui pra botar pra alugar. Então é um tipo de imóvel que atende quem? Normalmente a classe mais baixa da população, que não tem renda, mas por algum motivo querem morar naquela região. No caso de Bay Harbor, o atrativo da cidade é a escola, que a escola lá é pública e é nível A nos últimos 15 anos. Então muita gente vai morar em Bay Harbor pra poder botar o filho na escola. Porque lá tu só pode botar o filho na escola pública se tu morar naquele CPF. Então por isso que os apartamentos novos são caros, a gente tá falando de 600, 700 mil dólares, mas ainda tem demanda por pessoas que não podem pagar e poderiam morar de aluguel. Pode fazer uma conta simples, uma escola pública, uma escola particular, ela vai custar aí numa média de 60 a 70 mil dólares, por criança, o cara tem dois filhos, estamos falando de 120 mil dólares por ano. Durante 10 anos que o filho dele vai estudar na escola, a gente tá falando de 1 milhão e 200, ao longo de 10 anos. Então o cara prefere comprar um imóvel mais caro, onde ele bota esse dinheiro, na verdade no imóvel, e ele tem uma rentabilidade do patrimônio, ao mesmo tempo que o filho dele tá estudando numa escola pública boa. Então... Aqui, nesse prédio aqui, do jeito que ele tava, a gente cobrava mil a mil e trezentos dólares. Com a reforma, a gente vai cobrar aproximadamente num um dormitório, mil e oitocentos, e no dois dormitórios, dois mil e duzentos. Nesse aqui? Dá, mas não vale a pena. Não vale a pena, porque o cara vai pagar setecentos mil dólares num apartamento pra alugar por dois mil e quinhentos, três mil, a conta não fecha. E lá, diferente daqui, eu, sendo dono do imóvel, continuo responsável pelos custos desse imóvel, o IPTU e o condomínio. Não é que nem aqui que o cara paga o aluguel, eu, condomínio. Lá, dentro do valor que eu pago, já tem tudo. A única coisa que eu pago extra, eu, o inquilino, é a luz. Porque até a água, ela não é individualizada. normalmente, ela não é individualizada, ela está dentro do custo da associação. Tem que ter seguro esse tipo aí, não? Seguro depende da região, não? Lá nos Estados Unidos, tudo tem seguro. Tem que ter seguro. Tudo tem seguro, porque lá se processa por tudo. Então, advogado é rico, e vendedor de seguro é rico. São as duas maiores indústrias dos Estados Unidos. Não é à toa que o Warren Buffett, a holding dele é uma empresa de seguro, que é a Berkshire Hathaway. O cara mais rico do mundo tem, um dos caras mais ricos do mundo tem, a principal atividade dele é o seguro, porque é o que dá dinheiro. Lá seguro para tudo. Então, no caso da Florida, a gente tem seguro para inundação, seguro para furacão durante a obra e depois que entrega a obra também. Então, assim vai. Nesse meio do caminho, a gente começou a olhar, beleza, se esse mercado está saturado, o que falta produto? Foi daí que a gente começou a olhar que o mercado de casas falta produto. Enquanto o mercado de apartamentos tem 13 meses de estoque disponível, o mercado de casas tem 4. nessa região específica que a gente está construindo de Broward. E outro ponto daí, beleza, vamos construir casa para quem? Para o rico, para a classe média ou para o pobre? Vamos lá pegar exemplos. Além da gente desenvolver projetos próprios, a gente também constrói para terceiros. A gente está executando uma obra lá hoje, num complexo de casas geminadas, que a gente chama lá de townhomes, com 28 casas. É um complexo com 28 casas. Individualmente, cada casa se vende por 240 mil dólares, e o lucro de cada uma dessas casas, líquido já, antes de impostos, mas descontado todos os custos, é de aproximadamente 14 mil dólares. Então, numa casa de 240 mil, o lucro é de 14 mil dólares. Então, pensando como economista que eu sou, eu penso assim, se o negócio for bom, ele vai ser muito bom, e se for ruim, aonde está o nosso risco? Estou imaginando que a economia fique mais branda e demore para vender. Que tipo de incentivo que eu posso dar para um comprador num imóvel que eu tenho 14 mil de lucro? Praticamente nenhum. Para um cara que depende 100% de crédito, 14 mil dólares de desconto para ele não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não vai ter dinheiro e ele não vai ter renda para pagar igual. Numa casa desse padrão aqui, que é uma casa que a gente vende na casa de 3 milhões de dólares, eu tenho 400 mil dólares de lucro. Então, num cenário extremo da economia não está vendendo nada, eu chego para esse cara e falo, cara, a gente deu 400 mil dólares de desconto, 200 mil dólares de desconto, aí para esse cara vale a pena fazer. E além disso, eu tenho menos concorrência, tenho menos gente fazer isso, e eu tenho um público específico que compra. Geralmente à vista, 85% das vendas acima de 3 milhões de dólares são à vista, enquanto o cara que compra imóvel de classe média e o Minha Casa Minha Vida deles, que é até 400 mil dólares, a maioria deles compra financiado e hoje o governo autoriza financiar até 97%. Então, foi aonde que em 2007 a gente montou um grupo de investidores para construir essa casa aqui, que eu vou entregar agora em 2017, e essa casa aqui tem uma característica que na verdade ela foi uma reforma. Existia uma casa ali, mais ou menos parecida com essa que é do lado, baixinha, de um pavimento, só que desenho horrível, ela na frente do canal, mas não dava para ver o canal de dentro de casa, ela era toda virada para a rua e ocupava menos do que ela poderia ocupar na terreira. Então, a gente viu um potencial de desenvolver ali. Então, a gente achou que comprando essa casa, demolindo o máximo dela possível, construindo uma maior, considerando parte da estrutura que ela tinha, a gente teria alguns benefícios. Só que como reforma, sempre tem problemas. Então, na hora que o arquiteto foi desenhar a casa nova, ele se baseou no projeto da casa antiga. Então, na hora que a gente foi executar, descobrimos que a casa tinha duas lajes, então tivemos mais custo para quebrar a laje, para fazer as novas vigas baldrame. Também descobrimos que algumas vigas que estavam no projeto não estavam lá, então toda hora a gente tinha que refazer o projeto. Em alguns casos, a viga que era para instalar não estava, então a gente tinha que fazer reprojeto também. Resumindo o projeto, não foi seguido. Oi? Não, o projeto foi seguido. A casa já está erguida aqui e a gente termina agora em... Ah, sim, sim, exato. É o projeto original, não. Então, isso é para mostrar o quê? Para construir, eu prefiro muito mais construir do zero do que fazer uma reforma. Esse terreno a gente comprou em maio de 2017. Eu vou entregar essa casa em fevereiro de 2019. Essa casa aqui de baixo, que é maior, é numa outra cidade chamada Lighthouse Point. A gente comprou o terreno zerado em maio de 2018, um ano depois. Estou entregando agora. Em dezembro agora, antes do Natal, eu entrego essa casa. Então, essa casa não tinha nada. Arquiteto e aprovação, seis meses. Comecei a obra, não tive problema nenhum. Fui a obra inteira sem nenhum problema. eu entrego. E aí,